Pessoal, no vídeo que mais repercutiu aqui no canal, é um vídeo que já ultrapassou 300 mil visualizações, vocês podem ver aí no canal. E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Pessoal, vocês já viram aí na foto do vídeo o trabalho que eu fiz, mas eu queria falar um pouco sobre esse trabalho. Já faz muitos anos que eu e o pai fizemos ele pela primeira vez, né? Nós construímos dois banquinhos, que são dois mochinhos, e dois banquinhos com costas, junto com uma mesa para crianças. Então, eu vou reproduzir esse trabalho, aquele daquela época que foi vendido, eu vou reconstruir, vou fazer mais um, vou mostrar para vocês como faz. E pessoal, se vocês já gostaram dessa dica, deixem o like, se inscrevam no canal se não é inscrito, é muito importante. Vocês deixam o like de graça e eu entrego o conteúdo de graça para vocês. Beleza? Deixem o like e vamos lá, pessoal! Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é fazer as pernas dos mochinhos. Então, eu vou usar essa madeira aqui. Como vocês podem ver, é um pedaço de cedro bem, bem antigo, pessoal. Muito antigo mesmo. Está bem seco. E eu vou começar usando essa madeira, então. Então, eu vou usar essa madeira, então eu vou usar essa madeira, então eu vou usar essa madeira. Então, eu vou usar essa madeira. Então, eu vou usar essa madeira. Música Então pessoal, antes de fazer os mochinhos, eu queria fazer os dois mochinhos primeiro, mas eu vou fazer os dois banquinhos. Eu vou fazer esses dois banquinhos, eles vão ficar assim, aqui vai ficar uma perna. E a outra vai ficar ali, aqui vai ficar o assento e aqui vai ficar a parte das costas, aonde a criança vai se encostar. Então, esse aqui é o desenho das pernas e agora vamos fazer a base dele para conseguir colocar a madeira em cima, né? Olha só pessoal, aqui eu tenho as quatro partes, as cinco partes prontas, as duas pernas da frente, as de trás e o banquinho. Então, esses aqui, essas madeiras aqui vão aqui, né? Depois eu vou mostrar certinho para vocês e essa aqui vai aqui. Opa, vou fazer o contrário. Essa vai aqui e essa vai aqui, ó. Opa, vou fazer o contrário. 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 Vamos lá. E assim ficou pronto. E aí pessoal, o que que acharam do banquinho até agora, olha só? Tá bem rústico, tá bem legal, bem bonito isso nos encaixos, que eu coloquei umas cavilhas, quer dizer, eu coloquei uns parafusos, eu vou ter que colocar umas cavilhas ainda aqui e aqui, vou colocar um suporte aqui embaixo para ficar um pouco mais firme a parte de trás, como vai ser um encosto, né, para a criança se atirar não cair, mas o resultado ficou bem legal pessoal, ficou bem rústico, bem bonito, a madeira rara, toda madeira reaproveitada, como vocês viram, eram alguns pedaços de madeira que eu tinha aqui, que eu usei, fiz as pernas, depois eu tinha um pedaço que eu usei para fazer o banquinho, essa parte do assento, um que é a parte das costas, então foi tudo reaproveitado. Aqui vocês podem ver que a madeira estava bem quebrada, e eu optei por deixar isso assim, para ficar bem, bem um estilo, um estilo rústico, né? Então, tá aí, primeiro o banquinho pronto, preciso fazer mais um dele, depois fazer os dois mochinhos, então eu vou poupar vocês de mostrar para o processo do próximo banquinho, que vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui, e depois eu vou mostrar para vocês como fazer os mochinhos e a mesa de centro, que vai ser um conjunto para crianças. Beleza, pessoal? Vamos lá? Já deixa o like se você gostou, eu estou precisando aí, estou tentando juntar um dinheiro, e cada like de vocês ajuda a crescer o meu canal, e aí eu consigo alcançar o objetivo, trazer mais conteúdo para vocês, eu quero trazer mais máquinas aqui para a minha marcenaria, mas o feedback de vocês aqui vai fazer isso dar certo. Beleza, pessoal? Então deixa o like aí e vamos lá! Pessoal, pessoal, ontem eu mostrei para vocês, eu deixei um videozinho curto no canal, mostrando eu fazendo esse mochinho aqui, e agora eu vou fazer o outro e vou mostrar as medidas, vou mostrar certinho como fazer, que aí vocês podem pegar e fazer em casa. Eu acho que esse aqui é um projeto que praticamente todo mundo consegue fazer em casa, quem tem pelo menos uma serra tico-tico consegue fazer, porque dá para lixar as peças na mão, e aqui dá para fazer o recorte com uma serra tico-tico e as pernas também. Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz, e vocês vão ver que é bem fácil. Se vocês gostaram da dica, gostaram do mochinho, não se esqueça, pessoal! Clica aí, deixa o like, é muito importante e vai me ajudar muito a crescer o canal. Então, clica aí no like, pessoal! E vamos lá, vou mostrar para vocês como fazer o passo a passo desse mochinho. Aqui, pessoal, eu vou usar a mesma tábua que eu usei ontem, essa aqui é uma tábua de cedro, ela está rachada, mas eu consigo aproveitar para fazer uma perna. Então vocês vão precisar aqui, pessoal, de uma tábua, né? E eu tenho esse gabarito, que como vocês viram no vídeo, para quem não assistiu, dá uma olhada ali. Eu usei esse gabarito, ó, isso aqui foi feito, a gente usou para um outro trabalho, e eu só usei essa curva para fazer a parte das pernas aqui, ó, das três pernas. Então, eu usei esse gabarito, esse aqui foi feito por mim e pelo meu pai. Vocês podem fazer em casa, é bem simples, pessoal, é bem simples de fazer, tu faz o recorte no ângulo que tu quiser, e eu estou usando ele que fica mais fácil, né? Então aqui, ó, eu vou pegar o gabarito e, ó, eu vou colocar aqui para aproveitar o máximo da tábua e vou marcar. Marquei. E tá feito, pessoal, ó, já tá bem certinho o desenho no ângulo que eu quero. Aqui, eu vou conseguir aproveitar, vou conseguir aproveitar mais uma perna, né? A parte rachada, e aí eu vou precisar de só mais uma tábua. Mas, como vocês viram, é bem simples. A parte de baixo, praticamente, tá pronta, só fazendo o gabarito e ir riscando ele, marcando certinho como vocês querem fazer. Então, eu vou deixar essa dica aí para vocês, para quem quiser fazer em casa, façam em casa, me marquem depois, ou no Instagram, é arrobaoficina alemã, ou no YouTube, e eu tô deixando essa dica bem legal, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Porque aqui agora é só fazer um recorte, pode ser com a serra tico-tico, ou pode ser com a serra de fita. Beleza, pessoal? E, pessoal, no vídeo que mais repercutiu aqui no canal, é um vídeo que já ultrapassou 300 mil visualizações, vocês podem ver aí no canal, aonde eu ensino a colocar uma lixa aqui sobre um flap. Esse flap aqui gastou a lixa, então eu fiz um recorte de uma lixa amarela e coloquei aqui em cima. Porém, teve muita gente que criticou, dizendo que isso não podia se fazer. Só que, pessoal, para quem trabalha com marcenaria sabe, esse disco flap aqui tu não encontra por menos de 7 reais no mercado, sendo que esse pedacinho de lixa amarela aqui saiu uns 20 centavos. Então, para quem trabalha na marcenaria sabe que tem que poupar recursos, tem que achar algumas formas mais fáceis de fazer. Funciona muito bem, não é perigoso, é apenas um pedaço de lixa. Eu vou mostrar para vocês que funciona muito bem. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deve ser feito essas coisas? Pode ser feito? Vocês acham que tem algum problema? Eu não vejo problema algum, funciona muito bem. Já trabalho há anos usando essa lixa aqui em cima na esmerilhadeira, né? E para mim está perfeito. Mas comentem aí o que vocês acham, porque teve muita gente que criticou, dizendo que não podia fazer. O que eu vejo é que quem critica não trabalha, não está no dia a dia trabalhando na marcenaria, porque vai bastante dinheiro. A gente tem que sempre ver novos recursos, tem que estar sempre comprando novos materiais. Então, onde a gente consegue poupar com segurança, a gente está poupando. Então, comente aí o que vocês acham. E na minha opinião, está muito tranquilo de fazer assim. Olha só pessoal, não deu dois minutos. Não deu dois minutinhos e eu já lixei toda essa base. Olha aqui como ficou perfeito. A lixa deu uma leve gastada aqui, como vocês podem ver. Mas eu vou conseguir utilizar para fazer toda a peça. Olha só como é que está o outro lado. Olha como está cru, né? E olha só que perfeição. Então, se funciona para mim, eu posso deixar a dica que vai funcionar para vocês. Nunca me machuquei, nunca arrebentou, nunca teve perigo. Só usar os equipamentos que tem que ser usado e funciona perfeitamente. Vou terminar o outro lado aqui e vamos continuar o trabalho. Aí pessoal, olha só que perfeição ficou. Aqui ficou um leve desnível, mas de resto ficou perfeito. Olha aqui, ó. Aqui era a parte da madeira onde estava rachada. Ficou um detalhe mais rústico, né? Um detalhe onde eu reaproveitei a madeira. Mas eu não dou bola para esse aqui porque é melhor reaproveitar a madeira do que perder toda aquela tábua e botar fora. Então eu gosto de reaproveitar. Ficou bem lisinho, ficou bem bonito, pessoal. E é isso que eu digo. Às vezes algumas dicas podem ser meio grosseiras, como aquela da esmerilhadeira. Mas ela dá uma grande ajuda para fazer o trabalho depois. Porque olha só para quem... Eu que uso bastante a esmerilhadeira. Quanto dinheiro eu ia gastar para fazer apenas uma peça. Para poder apenas lixar isso aqui. Então aquela lixa que eu usei, ela gastou toda. Eu posso botar fora. Mas foram ali 20 centavos no máximo. Sendo que se eu tivesse usado um flap, eu ia gastar uns 7 reais. Então essa dica que eu deixo para mim eu acho muito importante. Então aqui, pessoal, eu fiz uma bolacha de madeira bem simples. Fiz o recorte na serra de fita. Eu não mostrei porque é praticamente a mesma coisa do que fazer nas pernas. Só que é um redondo. Então eu fiz a marcação em redondo. Aqui ficou com 24 centímetros. 24 para quem quiser as medidas. 24 por 3. E as pernas, pessoal, ficaram com 29 por 5. 25 por 3. Beleza? 29 por 5 e por 3. De espessura. Beleza, pessoal? E aqui, agora, eu vou mostrar para vocês como colocar essas pernas em curva aqui embaixo. Beleza, pessoal? É bem simples, bem tranquilo de fazer. No outro vídeo já, quando eu fiz esse murchinho, essa banqueta, eu já mostrei. Mas eu vou mostrar para vocês certinho como fazer aqui. Então aqui não tem segredo, pessoal. É colocar as pernas e fazer elas se encaixarem sempre de coluna aqui. Uma coluna tem que se encaixar na outra. É bem simples. Deixa eu ver se está pegando certinho. Aqui, ó. Ele vai se encostar uma ponta na outra aqui, ó. Então é bem simples, pessoal. Coloca uma aqui, a outra aqui e a outra vai fechar aqui. Olha só. Aí é só encaixar. Vê mais ou menos o centro, vê se está centralizado. Depois que tu coloca ela certinho, observa para ver se está mais para um lado ou não. Eu já vi aqui que está indo mais para o lado de lá. Então eu vou puxar um pouquinho para cá. E agora eu vou fazer as medições aqui, para ver para qual lado eu puxo. Aqui está com 4,5. 4,5. E um pouquinho para cá. Não está bem, bem 4,5. Então vamos arredar um pouquinho para cá. Vamos colocar aqui. Aí, pessoal. Perfeito, ó. Bem centralizado. Certinho. Bonito. Vai ficar igual o outro. Então agora, o que eu vou fazer é... Vou riscar com uma caneta. Para eu poder tirar, colocar a cola, fazer os furos aqui e colocar os parafusos. Então acompanha aí comigo. O pessoal tem pedido bastante que eu mostre esse processo aí das medidas e como colocar os parafusos e tudo. Então eu vou mostrar para vocês hoje esse vídeo certinho. Porque às vezes eu faço uns vídeos mais de entretenimento e aí tem algumas etapas que eu acabo pulando e o pessoal tem reclamado. Então, hoje eu estou mostrando e já conto com o like de vocês. Beleza, galera? Aqui eu estou só fazendo a marcação certinho para depois eu saber aonde colocar cada um, né? Aí, ó. Olha só como é que ficou, pessoal. Aqui. Olha aí, ó. Ficou bem certinho marcado. Essa aqui é a madeira de cedro também. Então agora eu vou furar aqui as três pernas, né? Para pôr os parafusos. Depois eu vou colocar um pouquinho de cola. Esses furos que eu fiz aqui na perna aqui, pessoal, eles não são para... Ele não é para furar fora a fora, tá? Eu faço ele para usar ele como... Como guia para colocar aqui as pernas, né? Então o parafuso ele fica mais centrado, ele fica melhor. E... É só como usar como guia. Eu não faço aquele furo fora a fora para... Para quando ele entrar nessa madeira aqui de baixo, ele ficar bem firme. Então eu fiz a guia aqui. E... Vou colocar o parafuso. Para fazer umas banquetas maiores, com umas pernas maiores, é claro que o processo de colocar fixação aqui é outro. Só que isso aqui são para crianças, pessoal. São banquinhos, são murchinhos para crianças. Então aqui não precisa necessariamente colocar... Fazer encaixe, colocar vários parafusos. Aqui uma cola, um parafuso já fica bem firme e já vai aguentar o peso aí das crianças. Beleza, pessoal? Um parafuso foi. Vamos para o próximo. Sempre encaixando, ajeitando direitinho aqui. Para que eles fiquem certinhos. E aí, pessoal. Tá pronto. Mais uma banqueta pronta. Olha só que show. Agora já temos duas banquetas prontas. Já temos dois banquinhos prontos também. E olha só que bonito, pessoal. Que design bonito. Essas banquetas aqui, esses mochinhos, como fala aqui no sul, né? Eu vou fazer para os meus futuros filhos. Mas o dia que eu tiver filhos, eles vão usar esses banquinhos aqui. Então eles não estarão à venda. Mas se tu quiser comprar algum dos produtos que eu faço aqui, é só entrar aí. www.lojaoficinaalemã.com.br Tem vários produtos lá. A gente está sempre colocando produtos novos. Então, quem quiser comprar, é só entrar no site aí e comprar. Mas olha só, pessoal, como é que fica embaixo. Fica como se fosse um triângulo, né? Dá uma limpadinha na cola. Bem firme. Aqui pode pular, pode brincar, pode fazer o que quiser em cima, que não vai soltar. E fica muito bonito, né, galera? Fica bem legal mesmo. Então, pessoal. Faltou a mesinha de centro desse conjunto. Mas eu vou deixar para o vídeo de amanhã. Por quê? Porque esse vídeo já ficou bem grande, ficou bem explicativo. Mostrei como fazer aqui as banquetas, como fazer os banquinhos. Ficaram bem rústicos. Estão bem bonitos. Tudo em madeira de cedro. Mas eu vou trazer esse vídeo da mesinha de centro no vídeo de amanhã. Por quê? Eu consigo explicar ele melhor. Ele fica um vídeo mais didático. Vou trazer as medidas, como fazer a tampa, fazer as pernas. Vou fazer umas pernas em curva também bem legais. Mas eu já trouxe esse vídeo aí bem explicativo para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu tento sempre trazer conteúdos de qualidade, que vocês possam aprender. Deixo o desafio para vocês fazerem esse projeto em casa. Essa banqueta é bem fácil de fazer, pessoal. Faço em casa. Faço com o filho de vocês. Sei lá, se você é filho, faça com seu pai. Faça com alguém que você goste. Porque é bem legal esses projetos. Esse foi um dos projetos que eu fiz com meu pai lá no início, quando a gente começou na marcenaria. E hoje eu estou reproduzindo ele. E, pessoal, espero que vocês fiquem sempre com Jesus. Graças a ele nós temos tudo. Que vocês tenham sempre pensamentos aí para frente, positivos. Para quem não conhece, assistam. Pablo Marçal é um cara que eu gosto muito. Assisto bastante os vídeos dele. Ele faz lives de manhã cedo, às 4h59 da manhã. Vale muito a pena. E se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like. Se inscreva no canal. Vai estar saindo o vídeo de amanhã. Mostrando o processo da fabricação dessa mesa de centro. Vou dar todas as dicas. Vou dar as medidas. E, pessoal, fiquem todos com Jesus. E até o próximo vídeo, galera. Vamos lá. E até o próximo vídeo, galera.